Depois de passar por diversos países, a Escola do Amor tem como próximo destino a Terra Santa. Vem aí, em 2024, a caravana Casamento Blindado pela primeira vez em Israel. Uma experiência única, em que 60 casais da Igreja Universal renovarão seus votos em Jerusalém. Serão oito dias de valiosas lições, com os professores Renato e Cristiane Cardoso, em diversos lugares bíblicos, que foram cenários de grandes lições, trazendo importantes ensinamentos para o casamento. De 28 de março a 4 de abril de 2024, vagas limitadas. Para mais informações e regulamento, entre em contato através do WhatsApp 11-2392-3664 ou acesse universal.org.israel Caravana Casamento Blindado em Israel. Aproveite esta inédita oportunidade de proporcionar ao seu casamento a bênção presencial na Terra Santa. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti